Oi meus amores, voltei! Gente, eu tô pegando a madeira dessa escada aqui que eu fiz, vou reaproveitar. Eu vou fazer o andame pra começar o reboco desse siberal que eu mostrei no vídeo anterior e pra você que tá chegando no canal e perdeu o vídeo anterior, tô pedindo pra você só clicar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar pra vocês o link do vídeo anterior, tá bem? E pra você que chegou assim, caiu de paraquedas aqui no meu canal, faz um tour, clica no se inscrever, tá bom? Vou esperar aqui ó, um, dois, três, clicou? Pois é, eu tô preparando aqui essas madeiras pra fazer o andame, tá? Pra fazer o andame pra começar o reboco. Vou começar o reboco provavelmente lá pro dia 20, tá? Que aí vai chegar material e vocês vão ficar aí, vão acompanhando comigo, dando acabamento nesse, nesse beiral do telhado, tá bem? Então, é isso gente, um vídeo muito rápido, simples, mas tô passando pra vocês que eu estou preparando as madeiras, vou começar a fazer o andame, vou mostrando pra vocês, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou fazer aqui ó, beirando essa parte aqui, eu vou tá preparando o andame e quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Super beijo, muito obrigada por vocês estarem no meu vídeo, me visitando, me acompanhando, aqui tá a escada que eu tanto amo, gente, minha primeira escada que eu fiz, tá bom? Beijo! Música 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 Música